Olá, neste Jornal das Oficinas TV Fomos conhecer as novas instalações da Krautli Acelerámos com a Petronas no Circuito de Braga Entre outros eventos Mas começamos com uma celebração A Civipart se comemorou os 20 anos da sua loja do Sachal O evento reuniu clientes e fornecedores Num fim de tarde animado por um jogo da seleção João Gerval, diretor-geral, faz um balanço positivo destas duas décadas Nós começámos com uma pequena loja, uma pequena equipa Quando olhamos para trás sentimos que fizemos muito Mas que ainda não fizemos nada Isto significa que todos os dias nós temos que marcar a nossa presença Asegurar a nossa preferência Mas sentimos também um orgulho enorme No início era uma operação, como eu disse, pequena Onde as pessoas tinham que fazer um grande esforço Para cumprir estas distâncias muito grandes É uma zona onde se tem que fazer muitos quilómetros Tem que se ter algum sacrifício, espírito de sacrifício Para responder às solicitações e aos pedidos Mas sentimos sobretudo o dever cumprido A Crowdly acaba de inaugurar novas instalações na Pova de Santa Iria São mais de 5 mil metros quadrados de armazém E melhores condições de trabalho O que é um facto é que aqui temos condições Não só a nível de trabalho, de fluidez dos processos Como de espaço Que nos permitem fazer um serviço muito melhor ainda no futuro Nós aqui temos um armazém com cerca de 5 mil metros quadrados Com pé direito superior a 10 metros Em termos de cubicagem são 45 mil metros cúbicos de espaço Que nós temos disponível Portanto, em termos de armazenamento Que é a nossa função principal No que diz respeito ao fornecimento Portanto, a distribuição obviamente é essencial Mas temos que ter o estoque para poder fornecer Temos aqui condições muito diferentes E muito melhores do que aquelas que nós tínhamos anteriormente A Petronas reuniu os principais clientes da zona de Braga Para dar a conhecer as últimas novidades do produto E a estratégia comercial Mas esta foi também uma apresentação cheia de adrenalina ao volante De um carro de competição no circuito de velocidade local O diretor-geral da Petronas Portugal Explicou-nos os objetivos da iniciativa Estamos aqui a fazer um convívio com os principais clientes Petronas Através da Soar Alto Com o intuito de apresentar as novas gamas que temos De lubrificantes para pesados E promover o síntio Que é a nossa primeira gama de áudio para automóveis Estamos muito satisfeitos com a Soar Alto Está a fazer um trabalho muito interessante E com uma curva de crescimento Bastante interessante E acho que nos próximos tempos Vamos continuar a ter uma forte implementação da Petronas Aqui na zona norte do país A Tips4U realizou o primeiro workshop Tech RMI em Portugal Onde foram apresentadas as novidades e as aplicações para as oficinas Ao JTV, o diretor-geral Pedro Barros Destaca a facilidade de utilização desta plataforma E o alargamento da sua aplicação Tivemos aqui hoje Não foi essencialmente uma apresentação Foi um user group Foi mais uma reunião de partilha E o que nós queríamos aqui hoje E o real foi, claro, relativamente a isso Não era apenas haver uma relação, diria, num único sentido Mas conseguir, no fundo, perceber aquilo que o mercado necessita De forma que eles possam levar para casa E possam, no fundo, desenvolver como um valor acrescentado Para ser apresentado amanhã No fundo, como uma ferramenta adicional Adaptada àquilo que foi percepcionado Como informação relevante A Veicomar, que repara e reconstrói motores Vai investir num novo pavilhão E contratar mais colaboradores Para responder ao aumento de trabalho José Pedro Varanda, fundador da empresa Garante estar preparado para continuar a crescer O sucesso tem sido a dedicação pela minha parte E pela parte dos colaboradores E do meu filho em particular Começámos com 6 empregados Com 6 colaboradores Neste momento temos 25 E quero ver se este ano Admitimos que há mais uns 5 ou 6 Até o fim do ano Chegam a receber nesta casa 45 a 50 cabeças de motor por dia Sim, sim Não é normal Se eu disser isso As pessoas têm casas como a minha Eles chamam-me logo Alderba, mas a realidade é essa E Jorge, tenho convidado para vir aqui A ver o que é isso E tenho duas pessoas Ou três, se eu ver É trabalhar só em cabeças de motor Entram aqui uma média Entre 40 a 50 Todos os dias Todos os dias Portanto, tem que se trabalhar mesmo muito Para... Isto é o nosso sucesso Recebemos cabeças de norte a sul do país Inclusive da Europa A equipa do JTV Foi até Madrid à gala Euro Premium 2016 Para a entrega dos prémios Às três melhores oficinas Top Car As premiadas foram as Top Car De Setúbal, Tondela e Cascais Achamos que é uma rede Que tem um potencial enorme Visto ser a única rede a nível nacional Que tem por trás uma casa de peças É sempre um prazer Estar numa gala destas Porque faz-nos com que a gente Consiga cada vez trabalhar mais e melhor Para mim é... E para a minha equipa Que isto é um prémio que não é só o meu Como é óbvio, é de toda uma equipa É motivo de orgulho A marca de kits de mãos livres Barry Tem 29 anos de experiência E conta com 52 patentes registadas E mais de 30 em processo de aprovação Quanto às soluções para o aftermarket A marca tem uma oferta de kits Bastante completa Desde a solução sem display Até a opção mais complexa Com ecrã a cores e comandos por voz O primeiro SUV da Seat, o Ateca Começa a ser vendido em Portugal No próximo mês A oferta à gasolina Contempla os motores 1.0, 115 cavalos 1.4 de 150 cavalos A diesel, a escolha recai sobre os motores 1.6, 115 cavalos E 2.0 de 150 e 190 cavalos Este Seat faz uso de tecnologia de topo Faróis full LED, assistente de trânsito Travagem de emergência Detecção de ângulo morto E reconhecimento de sinais de trânsito Além de um elevado nível de conectividade Em termos de espaço, o SUV anuncia uma bagageira Até os 510 litros A Land Rover colocou um Discovery Sport a rebocar Três carruagens de um comboio com mais de 100 toneladas Uma proeza que prova a capacidade de reboque deste SUV A viagem com cerca de 10 km aconteceu na Suíça Apesar deste modelo ter uma capacidade máxima de reboque de 2.500 kg Foi capaz de rebocar 58 vezes o seu peso Auxiliado pelo seu motor diesel Ingenium De 2.0 litros com 180 cavalos O Jornal das Oficinas volta a ser media partner do Parts Aftermarket Congress Já considerado o mais importante evento europeu dedicado ao setor Este congresso acontece a 13 e 14 de outubro No Hilton Sorrento Palace Hotel, em Itália A escolha de Sorrento não significa apenas uma simples mudança de local Mas uma nova etapa na história do Parts Aftermarket Congress Que este ano se apresenta mais completo e inovador Por isso, a fechar o noticiário Convido os profissionais do setor a inscreverem-se neste evento Por hoje é tudo Fiquem bem! Fiquem bem!